Bem-vindos senhoras e senhores, estamos aqui em mais um vídeo e nesse aqui eu estou refazendo para corrigir o vídeo, como chegar a 4 mil horas. Eu vou até falar uma informação importante. O que eu estou fazendo aqui realmente não é permitido pela política do YouTube, mas eu fiz com base de estudo e de experimento e descobri que não pode ser feito quando o canal está monetizado. Quando o canal está monetizado, não pode fazer isso de jeito ou maneira, tá bom? Então vamos à dica. É um botzinho que vai minerar minutos para vocês, que esses minutos acabam se tornando em horas, tá bom? Para você que já tem seus mil inscritos e não conseguiu concluir as 4 mil horas, para você conseguir se tornar membro do canal. Uma informação importante é crie conteúdo. Importantíssimo. Crie conteúdo. E sabe o que é mais importante? Mais importante mesmo é você deixar seu like. Deixe o seu like no canal. Dá essa força. Inscreva-se. Sempre tem uma coisinha. Eu era gamer, né? De vez em quando eu jogo, pá, não sei o que. Agora meu negócio é Blender. Só que vim aqui, né? Soltar essa informação importante, porque realmente vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita, 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 muita gente mesmo. Eu queria uma forma que pudesse ajudar as pessoas a poder chegar a essas 4 mil horas logo. Para as pessoas poderem começar a criar conteúdo e monetizar no YouTube. Então, a primeira informação. A primeira informação importante é você se inscrever no canal e deixar seu like. A segunda é crie conteúdo. Um pouquinho, né? Vai criando. Pelo menos uma vez por semana. Vai criando conteúdo bom. E faça as capas boas, tá? Tem outro card aqui em cima, aqui, que eu ensino a vocês como vocês atingirem o público dos Estados Unidos, o público do Japão, o público da China, o público da onde você quiser, da Espanha, da Itália. Você consegue alcançar o público, você estando daqui do Brasil. O produto que você faz, né? Mesmo você falando em português, o seu produto vai chegar lá para eles com a legenda bonitinha e você não tem tanto trabalho. Você acha que vai ter muito trabalho? Acompanhe esse card aqui em cima, que você vai ver, tá? Então, vamos lá. Eu vou ensinar a vocês uma coisa importante. Que, primeiramente, existe esse bot, tá? Ele tem para a versão Windows e para a versão Mac. Calma aí, que eu estou tentando mexer aqui, estou no lugar errado. Ele tem para a versão Windows e para a versão Mac. Eu vou fazer o download para a versão Windows, tá? Mas, essa ferramenta, ela funciona com o navegador Opera GX. É importantíssima essa informação. É o Opera GX, tá? E tem outro card aqui em cima que eu ensino vocês a habilitar a VPN do Opera GX. Porque você sabe muito bem, né? Você tem um canal, você está sempre acessando o YouTube Studio desse computador, desse navegador, que está atrelado ao seu IP, chegando ao servidor lá do YouTube. O que acontece? Se você ficar assistindo os seus vídeos, não gera visualização para você. E não gera nada para você, na verdade. Você está assistindo, por mais que você altere a conta, né? O YouTube acaba pegando, após você fazer o seu login, né? Que o material que você está vendo, você está tentando burlar ele, está vendo de outra conta, né? E automaticamente ele tira aqueles minutos que foi visto naquele dia. Então, a dica é... Opera GX, tá? Tá aqui, eu já baixei a ferramenta. O Opera GX, você vem aqui, ó. Digita aqui, ó, Opera GX. Aí ele vai chegar aqui nesse site, né? Eu botei, ó, é GX, ó, perdão. Aqui, ó, Opera GX, você vem aqui e baixa o navegador Opera GX, tá? Não tem problema nenhum, é um navegador para gamer, mas para essa funcionalidade da ferramenta, ela é muito boa. Tá, a gente baixou aqui o bot, tá? Cadê o bot? O bot eu já baixei aqui. O bot está aqui em Downloaders. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, eu vou apagar essa versão aqui, foi a versão 3. Eu já realizei correções agora, correções favoráveis, tá? E agora vamos descompactar essa versão aqui. Tá bom? Ele é bem simples. Antes de você fazer isso, importante, tem que colocar o Opera como navegador padrão, tá? Como é que você faz isso? Clica aqui. Ou você digita aqui, ó, navegador padrão, tá? O YouTube vai te mostrar aqui, ó. Escolha um navegador padrão, tá? Simples assim. Aí aqui você desce, ó. Navegador padrão. Você clica aqui e você escolhe qual navegador que você deseja. Eu botei o Opera GX, que é pra fazer a ferramenta. E mais uma vez, dá uma olhada no card aqui, que você precisa habilitar a VPN dele, tá? Já estamos aqui com o nosso Opera GX. Já estamos aqui com a VPN habilitada. E já estamos com o nosso minerador de minutos, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou executar ele aqui. Bem fácil. Leia aqui essas informações. Utilizar o Opera GX já logado com uma conta não usável, né? Ou simplesmente sem conta, não tem problema nenhum. Ligar a VPN do navegador GX nas Américas ou em qualquer outro local, tá? Colocar zoom de menos 67. Muita gente me pergunta, né? Como é que eu faço pra fazer isso? Ó, seguro Ctrl, sinalzinho de mais. O meu tá em cento e pouco. Eu vou botar aqui, ó, no 67. Apesar que eu tava usando aqui no 90. Vamos ver no 90? Vou deixar no 90 como tava, tá? Ó, desativar, configurações de guia, não exibir. Não, não mexe em nada disso, tá? Você não precisa mexer em nada disso. Aí, beleza. Colocar no zoom de menos 67. Se não funcionar, você regula aí, tá? Pra tela do seu computador. Ele tem que tá com essa dimensão aqui, ó. Ele não tem que tá com a tela toda aberta aqui, não. Tá bom? Ele não tem que tá aqui, não. Ele tem que tá só com essa... Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E, lógico, né? Você vai ter que jogar a barra lateral. Porque eu utilizo a barra lateral. Tá? Aí, quando você quiser, quando você quiser usar o computador, você tira a barra lateral, arrasta pra cá pra baixo. Entendeu? Faz a forma que você quiser. Eu utilizo assim. Tá? Vamos lá. Eu vou botar aqui, ó. Digite o tempo de intervalo para o mouse voltar a mover, né? Para o mouse voltar a se mover sozinho. Tá? Você bota aqui sete segundos. Eu vou botar, como é teste, um segundo. Eu tô com pressa. Digite o tempo para abrir um outro vídeo. Aí você pode botar, se você quiser botar dez minutos, coloca seiscentos segundos. Se você quiser botar trinta segundos, dez segundos. Como é para a base de teste, eu vou botar um segundinho. Tá bom? Um segundinho. Porque eu também tô controlando a máquina aqui via VNC. Tá? E eu vou dar um Enter. Quantidade de vezes que você quer executar o mesmo vídeo. Não coloque um segundo em vocês. Eu posso colocar, porque eu via VNC, eu tenho o controle da máquina aqui. Vocês colocando, o mouse de vocês vai ficar vivo. E vocês vão ficar sem poder usar o computador durante esse tempo. Se você botar um intervalo ali de trinta segundos, quarenta segundos. O mouse fica sem o comando da ferramenta por esse tempo. E você consegue fechar a ferramenta se você quiser. A ferramenta tá executando nessa telinha CMD aí que vocês estão vendo. Tá? Digite o tempo para abrir. Tá, não, não, não. Quantidade de vezes que você quer executar o mesmo vídeo, né? Porque ele faz uma regrinha ali, né? Para se tornar uma ferramenta orgânica, né? Não detectável pelo algoritmo do YouTube. Então você coloca ali umas três vezes. No caso, pode colocar dez, pode colocar vinte. Porque ele não vai pesar a máquina. Ele limpa. Ele limpa tudo para você não deixar nenhum rastro. E ele não pesa na VPN que você vai estar usando. Tá? Então você bota três aqui. Digite o nome do canal. Eu vou botar aqui, ó. Do meu amigo Tito Narrador. Tá? Importante. Informação muito importante. O nome do seu canal tem que ser o topo da pesquisa. Se ele não for o topo da pesquisa, ele vai pegar alguma coisa que vai estar ali. Que não vai ser o seu canal. Eu vou fazer um teste para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Presta atenção. YouTube. Tá? E vou fazer esse teste aqui, ó. Tito Narrador. O vídeo, o canal tem que estar no topo. Ó, Tito. Eu nem escrevi Tito Narrador. Eu escrevi Tito Radiador. Sei lá. Ó, Narrador. Pronto. Agora corrigi aqui. E vai aparecer aqui no topo. O seu canal tem que ser o topo. Porque o que essa ferramenta faz? Aumenta o teu índice de pesquisa. Tá? Aumenta a sua... O tempo de visualização dos seus vídeos. Isso é muito bom. Que faz você subir no topo. Tá? Faz o YouTube printar você mais vezes lá para o início do YouTube. Para quem estiver abrindo o YouTube. Tá? E... Com isso vai gerar engajamento. Gera um engajamento muito bom. Tá? Então... Ele está aparecendo aqui no topo. Então, beleza. Tito Narrador está aprovado pela ferramenta. A ferramenta eu posso botar aqui, ó. Agora eu vou dar um Enter. E levantar minhas mãos. E deixar ela funcionar sozinha. O que está acontecendo? Está travando que a gente está vendo a VNC. E eu não estou gostando. Era para estar aparecendo aqui. Deixa eu botar a minha tela toda. Ó. Ele não está aparecendo. Está aparecendo agora lá, ó. Está lento. Nossa, eu estou vendo a VNC e está lento. Para vocês poderem ver. Eu estou vendo aqui, ó. Ó. Ele está fazendo. Sozinho. Ele está fazendo sozinho. Ó. Ele já está na segunda. Está funcionando ali. Está dando para ver. Então, com isso, vocês vão fazer realmente o canal de vocês gerar engajamento. Não coloquem um segundo. Não coloquem tempo do mouse em um também. Né? Eu coloquei para a base de teste. Para vocês poderem ver. Porque senão fica o vídeo muito longo. Já estamos já em 11 minutos. Né? Talvez eu tenha que fazer um corte e tal. Não sei o que. Então, fica muito demorado. Então, coloca ali. Para você, né? Tira aí. Faz aí. Né? Uma vezinha. Bota 10 vezes por dia. Ele executar 10 vezes por dia. Põe com o tempo aí de 7 minutos. De mexer o mouse. Ou de 5. Ou de 4. Você que sabe, né? De 4. Pega mal pra cacete. Essa palavra. Ou você coloca o tempo ali de vídeo. Põe o tempo, né? De 10 minutos. Vai gerar retenção boa no seu canal. Se você tiver um canal com vídeos muito longos. Tipo o Tito. O Tito, ele é narrador. Então, os vídeos dele. É tudo de uma hora. Né? São lives. Então, se você botar de 10 em 10 minutos. Ele gera um engajamento muito bom. Até ele começar a fechar. Né? Tudo de novo. Eu botei rápido. Assim, pra vocês poderem ver. E o que que ele vai fazer? Vai se tornar bem orgânico. Bem orgânico. Tá? Com o tempo, a gente vai fazer melhorias e tudo mais. Ele tá abrindo as abas. Vamos esperar aqui. Ó. Eu tô com as duas mãos aqui, ó. Não tô nem mexendo no mouse. Vocês não estão conseguindo ver direito. Porque eu tô vendo a VNC. Ó. Ele tá abrindo ali o Tito. Vai lá no último vídeo. É bonitinho. Vocês vão ver. É no índole de vocês. A ferramenta vai rodar. Não se preocupa. Não tem vírus. Não tem nada. Tá? Ó. Tá fazendo. Tá botando os vídeos pra rodar. Agora ele vai no último vídeo. Por quê? Eu botei com essa dimensão. Pra poder aparecer os 6 vídeos. Tem que aparecer 6 vídeos ali embaixo. 6 vídeos ali embaixo. Não repara não que a minha mãe conversou com a minha esposa. Tem que aparecer 6 vídeos ali embaixo. Agora o programa tá indo no último vídeo do Tito. Selecionou o último vídeo do Tito. Tá? Tá dando play ali. Deu play. Agora o que ele tá fazendo? Como eu botei um tempo muito curto. Ele tá fechando. Vocês vão ver aí que ele vai fechar todas as abas. Sozinho. É que tá tendo esse tempo muito grande. Pra vocês poderem ver. Olha. Fechou todas as abas, viu? Agora ele vai esperar um tempo. E vai começar tudo de novo. Logicamente que agora vai fazer outro tipo de pesquisa. Então é isso, galera. Queria avisar isso pra vocês. Vou tentar controlar aqui. Eu não consigo. Deixa eu vir aqui pelo VNC. Cadê o VNC? Cadê o VNC? Então é isso, galera. Um forte abraço. Fique com Deus. E é isso aí. E fui. Ele tá vivo ainda. Tá vivinho. E fui. O link do programa tá na descrição desse vídeo. Tá? O link do programa. Cadê? Tá na descrição desse vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.